Boa noite, querida! Graça e paz! Que a palavra que eu esteja se aguardando sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre o seu coração, sobre o seu coração, sobre o seu coração, onde você está. Quem quiser, que prazer, que brilhante que nós temos aqui nesta noite, de nos seus livros, para adorar ao Senhor, de agradecer o nome daquele e a razão de tudo que nós temos e somos. Isso é um tipo de liberta, é uma celebração e eu quero convidar você para celebrar o Senhor com tudo que você tem. E pra isso nós queremos convidar o Senhor para tomar o seu lugar, você pode fechar seus olhos, você pode começar a orar e convidar o Senhor para tomar o lugar dele, dizer para ele que ele é bem vivo, como é bom ter o Senhor neste lugar. Fecha seus olhos, vamos orar todos, e quando as pessoas vão chegando, papai, nós queremos nos reter. O Senhor é bem-vindo, é bem-vindo, o Senhor é bem-vindo, o Senhor é bem-vindo neste lugar. Nós queremos reter um altar de gratidão, Senhor, nós queremos entretencer o teu nome, porque o Senhor é digno. De toda honra, de toda glória, de toda adoração, nosso coração se alegra, festeja, bendice homem calma, bendice é o Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é o Senhor quem perdoa os nossos pecados, é o Senhor quem descarre as nossas enfermidades, quem livre na sala da perdição, que enche a nossa cultura de bens, de sorte que a nossa mocidade se renova com o meu lado. Obrigada, papai, por ter toda a minha eternidade, obrigado porque o Senhor é uma grande eternidade, nós levantamos o favor, nós levantamos as nossas vozes, nós levantamos as nossas mãos, e nós te convidamos, vem, Senhor, toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar, olha para os corações das pessoas que estão chegando, Senhor, todo espírito angustiado, toda tristeza cai por terra em nome de Jesus, eu quero te pedir que tua presença seja abundante neste lugar, eu quero te pedir que as pessoas que estiveram desanimadas, sem energia, sem força, e que as pessoas vão sair daqui totalmente cheias da vida do Senhor, da voz do Senhor, da vida do Senhor, eu oro por isso nessa noite, papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Aleluia, diga comigo, Senhor, tu és bem-vindo neste lugar, diga assim, é um prazer adorar ao Senhor, diga que eu nasci para isso, mas diga com convicção, eu nasci para isso, para te adorar, Aleluia, olha essa pessoa que está de seu lado, e fala como é bom, adorando ao Senhor com você, diga pra essa pessoa, você que foi um sofrido especial, uma adoração nesta noite, quando é bom, que é você, minha filha, quando é você, meu amigo, você pode dar um sorriso em casa, pessoa, você pode dar um abraço, bem, um amorinho, nessa pessoa, e a garoto, 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 Quais horas tem de desafios aqui? Só uma parte Eu vou começar a desafiar os que gostam E os que não gostam também, vamos? É o seguinte A única certeza que nós temos É que Nós estamos vivos hoje Amém? O Senhor tem sido bom para você? Então eu quero desafiar você A oferecer o melhor Louvor que você já ofereceu Para o Senhor na sua vida Até o dia de hoje Tem alguém comigo? Amém Eu quero convidar você a celebrar Vocês sabem que eu pulo, né gente? Vocês sabem que eu danço Não deixa eu fazer isso sozinho Tem alguém que pode me ajudar aí? Amém Tem alguém aqui que tem mil motivos Para louvar a Deus? Amém Tem mil motivos para cantar e agradecer O meu Senhor Então eu quero Kelly Eu quero aproveitar e abraçar você Agradeço a mulher Agradeço a mulher Amém Meu Senhor Amém 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 Tchau. Canta de alma, canta o Senhor, rei de sempre, a rei de novo, canta de alma, canta o Senhor, rei de sempre, a rei de novo, canta o Senhor. Canta de alma, canta o Senhor, rei de sempre, a 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 rei de A gente mora, a gente não vai ficar em paz Só para a paz de Deus, a gente não sempre A gente não vai ficar em paz E eu vou deixar minha presença, a gente não vai ficar em paz E eu vou deixar minha presença, a gente não vai ficar em paz E eu vou deixar minha presença, a gente não vai ficar em paz Canta ao Senhor, canta ao Senhor A gente não vai ficar em paz Canta ao Senhor, canta ao Senhor A gente não vai ficar em paz A gente não vai ficar em paz A gente não vai ficar em paz E eu vou deixar minha presença, a gente não vai ficar em paz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai usar aquilo que está Dentro de você O Espírito Santo Ele usa apenas Aquilo que está dentro de você Se você tem buscado Se você tem orado Viva a palavra do Senhor Fica em paz Porque quando chegar esse momento Nós vamos continuar Exaltando o nome do Senhor Mesmo que em perseguições Até o dia que Jesus vier Arrebatar a sua igreja Aleluia Querido Deus Senhor, estamos ao Pai diante de Ti, Senhor Olha, Senhor Quantas pessoas, quantas famílias lindas Reunidas aqui esta noite Para adorar o Teu nome, Senhor E eu só tenho palavras de gratidão Para dar a Ti, Senhor Porque a minha família Te ama, porque a minha família Te louva, porque a minha família Te serve Papai, olha, Senhor, dessa mãe E tenha orado, Senhor Para que todos os Seus filhos, Senhor Estejam aqui Mas ainda algum, Senhor Não tenha chegado até Ti Senhor, nós declaramos Ó Pai, ninguém Ninguém ficará para trás Ninguém ficará para trás Senhor, ouve Pai Senhor, nós declaramos falido, Senhor Nesta noite Ó Pai, toda a sentença de divórcio Toda a sentença de homossexualismo Toda a pornografia Que tenta entrar em nossos lares, Senhor Ó Pai, para desestruturar, Senhor Os casamentos Nós declaramos falido, Senhor E que o Teu nome Seja eternamente glorificado Senhor, nós Te adoramos Nós Te agradecemos, Senhor Pela nossa família Obrigada, Senhor Aplauda o nome do Senhor O que não é o nome do Senhor Aplausos 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 Pode sentar O que o Senhor Aplausos 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 Nossa cantina está de volta Aproveite para comer algo delicioso E ainda abençoar o mistério Precisando comprar um presente Lagoinha Store, no hall de entrada Você vai encontrar livros, camisetas, cerveza Aproveite, passe por lá A nossa célula já voltava com tudo Não fique de fora Procure a mais próxima da sua casa Através do site E viva o projeto de Deus para a sua vida O culto fé já começou Toda quarta-feira, às 20 horas Um tempo para edificar a sua fé E levar você a viver o sobrenatural de Deus E se você gostaria de fazer parte do Diagonato Pague com o Edson Haverá um curso no dia 28 de junho Segunda-feira, às 20 horas Exerça o seu mistério Não fique de fora Abençoe e seja adossoado E o nosso abogênio Em dia 28 de junho Tenha um excelente culto Seja abençoado E não caminça a alguém Amém Glória a Deus Graças e paz, queridos Boa noite Boa noite Ah, que alegria receber você aqui esta noite Prazer ter você aqui conosco Amém Glória a Deus Você acabou de ouvir os recados aí E deixa eu dizer uma coisa pra você A Igreja Batista da Lagoinha Ela é formada por ministérios Nós temos aí como igreja Mais de 200 ministérios São muitos ministérios Então, ontem eu estava orando pela igreja E o Senhor trouxe o meu coração Pra estar falando isso nesse momento agora Nós estamos Lagoinha tem um lugar pra todos trabalharem Todos, todos, todos Então, pra que você saiba o seguinte Seu dom é muito bem-vindo aqui em Lagoinha Pastor, talvez eu não saiba cantar Eu não saiba tocar Talvez eu não saiba pregar Mas Deus te deu algum dom Amém? Amém Todos nós vamos dotar do seu algum dom Pelo menos um dom Eu sei que você tem aí Então, o seu dom é muito bem-vindo Aqui em Lagoinha Então, olha bem o que eu vou dizer agora Pra você com o maior amor do mundo Tá me vendo aí? Amém Glória a Deus Olha, não espere O pastor, a pastora Alguém te chamar para o ministério Tá me? Vá lá e diga assim Olha, eu quero trabalhar O que eu posso fazer? Você é muito bem-vindo Nós estamos precisando aí No diaconato Nós estamos precisando No open Nós estamos precisando No louvor Nós estamos precisando De voluntários Em todas as áreas Pastor Eu sou voluntário Em uma área Que não existe ainda Glória a Deus Venha falar conosco Nós vamos criar essa área Em nome de Jesus Pra abençoar a cidade E pra trazer realmente Um ministério Atuante nessa cidade Então, meu irmão Escuta Diga pra quem está De seu lado aí Meu irmão Meu irmão Pelo amor de Deus Vai Sem que ele vai acreditar Meu irmão Meu irmão Aqui em Manoinha Aqui em Manoinha Tem lugar pra você trabalhar Não espere Não espere O pastor te chamar O pastor te chamar Vá lá Fale com ele Me diga Eu quero trabalhar Eu quero fazer isso Você vai trabalhar Em nome de Jesus Amém? Então, você é muito bem-vindo Ministério A igreja é formada Por ministérios E ministérios Eles são formados Por voluntários Então, todos os voluntários São muito bem-vindos Em Lagoinha Todos os voluntários Tem lugar aqui em Lagoinha Pra trabalhar Em nome de Jesus Amém? E eu sei que O Senhor Vai continuar Te abençoando Poderosamente Amém Ricamente E eu sei de uma coisa Você não foi chamado Pra passar essa vida em branco Amém? Você não foi chamado Pra vir nessa terra Nascer E brotar Que nem uma flor E morrer Pois acabou Você foi chamado Pra deixar um legado Aqui nesse mundo Na sua geração Amém? Então, você é muito bem-vindo Aqui Pra florescer Você é muito bem-vindo Aqui nesse lugar Pra abençoar Acabou pra você Você pode se colocar em pé Aqui onde você está Você está nos visitando Pela primeira vez Aplauda mesmo E no outro lado E no outro lado Tem alguns dados Pra você ficar Livre Pra preencher Esses dados Então, você vai ver Nós temos três Quadradinhos No final E eu quero ler Aqui de baixo Pra cima O primeiro Aqui de baixo Diz assim Quero conhecer mais A Jesus Cristo Se você Vem aqui hoje Pela primeira vez Não é cristão Quero entender mais Sobre Jesus Quem é Jesus O que ele fez O que eu tenho O que é salvação O que eu tenho Que entregar minha vida Pra Jesus Assinale esse quadrinho Nós vamos entrar Em contato com você Pra você estar Recebendo um curso Pra você estar Participando de um curso Juntamente Com outros irmãos Tem um outro quadradinho Que é o quadradinho Do meio aqui Que diz Olha Desejo que orem Por mim Nós temos uma equipe De intercessão Aqui na igreja Que está orando Por todos Pela igreja Pelos projetos Da igreja E por todos Os pedidos Que estão chegando Então, se você Deseja oração Por você Pela sua família Coloque aí Nesse quadradinho Do meio Também Nós temos aqui Você está vendo Essa pequena taça Que está aqui na frente A qualquer momento Do culto Você pode escrever Os seus pedidos De oração E trazer E colocar aqui dentro Depois o pessoal Da intercessão Vai recolher Esses papéis Que durante a semana Vai estar orando Vai estar intercedendo Pela sua vida Pela sua casa Pela sua família E em terceiro lugar Aqui de baixo Para cima Tem um outro quadradinho Aqui dizendo assim Eu quero ser membro Da igreja Batista da Lagoinha Se você tem orado Ao Senhor Chegou aqui E você quer ser membro Da igreja Eu quero ajudar Eu quero ajudar você Colocar aí Um xizinho Tenho abençoado Tenho abençoado os bairros Tenho abençoado famílias E nós louvamos a Deus Por isso Se você ainda não faz parte De uma célula Escute o que eu vou dizer Agora para você Às vezes você vai para uma igreja E a nossa oração É que Lagoinha Seja a igreja mais amorosa Dessa cidade Amém Dá outra chance A nossa oração É para que Lagoinha Seja a igreja mais amorosa Dessa cidade Amém Então Nossa Mas como é que a gente pode te amar? Você vai chegar aqui Você notou que você chegou aqui E tem uma equipe maravilhosa Recebendo você na porta Com cartaz Com sorriso Com abraço Seja bem-vindo Isso é bom ou não é? É Muito bom Mas Depois que acaba o culto Você sai correndo daqui Não é? E muitas vezes Não dá para a gente te abraçar Para a gente saber seu nome Conhecer você Saber quem você é E isso para nós É muito importante Porque a igreja Só pode caminhar com você Só pode ajudar você Quando ela conhecer você E como é que a igreja Pode conhecer você Quando você começa a caminhar Com um GC GC significa Grupo de crescimento São as células Então Através das células Que são grupos menores Nós vamos saber o seu nome Vamos saber a sua necessidade Vamos saber se a sua família Está precisando de alguma coisa Isso é Nós vamos poder caminhar com você Porque o nosso sentido Como igreja É caminhar perto de você É caminhar junto com você Abençoando você Abençoando a sua casa Abençoando a sua família E todos os seus amigos Aqueles que estão mais perto Então O desejo do nosso coração É abençoar você e a sua casa Por isso que a gente insiste Vá para um GC Pastor Como é que eu faço Para saber Aonde tem um GC Aonde tem uma célula Você pode entrar no nosso site Você viu o site ali Mas também se você entrar www.lagoinhabraganca Bragança sem o cedilha Lagoinhabraganca.com Lá você vai encontrar Os endereços das nossas células Também você pode falar Perdão Fique em pé um pouquinho Por favor Então Está vendo esse menininho pequenininho Então ele Marido da Cris Está por aí também Fale com ele depois Ele é o nosso pastorzão Responsável pelas células Pelos GCs Fale com ele depois Ele vai ter o maior prazer Maior prazer Bom né O maior prazer De abençoar você E levar você para uma célula Tá bom Vai ser uma grande bênção Seja muito bem-vindo aqui Seja muito bem-vindo a esta igreja Em nome de Jesus Amém Amém Queridos Essa semana A Lagoinha está com um projeto Nós estamos aí Vivendo Né Esse ano de 2018 Agora O ano da perseverança Glória a Deus Você vai perseverar Glória a Deus Você vai perseverar Até alcançar Todas as bênçãos de Deus Sobre a tua vida Em nome de Jesus 2018 Esse é o ano que você vive A bênção de Deus mesmo Na perseverança Nós vamos perseverar E Lagoinha Lançou uma agenda Maravilhosa Né É Estou com uma Aqui na minha mão Que não é minha Né Que é da Rô Que eles foram para lá Esses dias Eles torceram Essa agenda Ela contém Todos os estudos Dos GCs Que vão acontecer Até o final do ano Todos os estudos Estão aqui dentro Dessa agenda Também Para cada dia Tem uma mensagem Escrita pelo Pastor Márcio Pelo pessoal da edição Então Essa agenda É maravilhosa Também Aqui estão Todos os eventos Da igreja Batista Lagoinha Na sede Estão todos Aqui Você vai saber De antemão O planejamento Do ano inteiro Para a igreja Está nessa agenda Tá bom Pastor Como é que eu faço Para adquirir essa agenda Essa agenda Também Eu tinha falado antes Você vai Quando você abrir ela Aqui Você vai ver Que tem o endereço De todas as lagoinhas Todas as igrejas Da lagoinha Tem o endereço Que cada cidade Onde ela está No bairro Em que país Ela está Também tem as igrejas Fora Em outros países E tem tudo aqui dentro Uma agenda Maravilhosa Um trabalho Fantástico Então Essa semana Nós vamos estar Trazendo essas agendas Lá de Belo Horizonte Nós vamos estar Indo para lá E o valor De cada agenda Delas É de 25 reais Nós não estamos Cobrando Absolutamente Nada Nenhum real Mais É o preço Que nós pegamos Só para repassar E abençoar Se você deseja Uma agenda Dessa Depois você pode Falar para o Carlão Que é o nosso líder Dos de CESA E também fala Carlão Eu quero uma agenda E nós vamos trazer Para você E no próximo final De semana Vai estar aqui Tá bom? Glória a Deus Agenda maravilhosa Depois você pega Para a rua Deixa você ver Glória a Deus Amém? Dê um sorriso Por favor Vocês estão muito Dê um sorriso Por favor Vocês estão tão lindos Glória a Deus É que é tanto recado É tanta coisa Pastor Abra a palavra Do Senhor Aí comigo Evangelho de Lucas Capítulo 6 Evangelho de Lucas Capítulo 6 Escute aqui Deus Criou você Para ser um ser Frutífero Deus não criou você Para ser uma represa Como é que funciona Uma represa? Uma represa Em um determinado momento Levanta-se uma barragem Uma parede enorme Que vai conter a água Que vai entrar Naquele lugar Para que a água Não saia Para que a água Não avance dali E essa represa Conforme ela vai Recebendo água Ela vai enchendo E ficando Até o seu limite Máximo Mas Deus Não nos chamou Para sermos Represa Deus nos chamou Para sermos Um rio Que flui Muitas vezes Quem já foi Para Israel Sabe disso Você chega lá Existe O mar morto E o mar morto Ele tem esse nome Porque Não há vida Naquele lugar A quantidade de sal Naquela água É tão É tanta É tão forte Tão densa Que nada nasce Naquela água E quando você Entra naquele lugar Você goia De verdade Por quê? Porque o mar morto Ele só recebe água Ele não libera água E quando não há Essa corrente Quando não há Essa vazão de água O que acontece É que a água Fica parada Mas escuta Deus não nos chamou Para sermos Represa Nem no mar morto Nós não fomos Chamados Só para receber Nós não fomos Chamados Apenas para ficarmos É Com todas as bênçãos Que você nos dá Agora eu vou viver bem Agora minha família Vai viver bem E estamos tudo bem Glória a Deus Não O Senhor nos chamou Para que nós sejamos Frutíferos O Senhor nos chamou Para que nós possamos Dar frutos O Senhor fez de mim O Senhor fez de você Um rio De águas Que são águas Que correm São águas Que estão Em movimento A todo tempo Então tudo Ouça o que eu vou te dizer Com muita atenção Aqui agora Tudo que você recebe De Deus Não é para estocar Sabia disso? Tudo que você recebe De Deus Não é para colocar No estoque E guardar Deus Ele nos usa Ele usa a minha vida Ele usa a sua vida Como um canal Para abençoar Outras pessoas Para outros fins Para abençoar Talvez Tantas outras coisas Deus nos usa Dessa forma Então Deus nos usa Como canais Isso significa que Tudo que passa Por nós Nós recebemos Tantas bênçãos Nós recebemos Tantas vitórias Nós recebemos Tantas coisas boas Mas entenda uma coisa Todo recurso Que vem na sua mão Toda bênção Que chega na sua mão Não é simplesmente Para te fazer feliz Somente E deixar você Que boa Toda bênção Que passa Pela sua vida Ela passa Através de você Para que você Seja um canal De bênção Na vida De outras pessoas E olha bem O que diz Lucas Esse versículo Foi incidíssimo Lucas no capítulo 6 Versículo 38 Diz assim Isso é um princípio Que Jesus estava ensinando Dai E sermos Dado E sermos Sacudida E transportando Vos deitarão No vosso regaço Porque com a mesma medida Com que medirdes Também Vos medirão A vós Olha bem Esse é o princípio Da palavra de Deus Dai E sermos Atado Isso significa Que quando você Não retém Isso significa Que quando você Não tem aquela imagem Egoísta De dizer Deus Abençoa o mim Abençoa a minha família E já está bom demais Não Deus Não chata muito mais Do que isso Deus quer prosperar As suas mãos De uma maneira Poderosa 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 Sabe para que? Para que você Seja um canal De bênção Na vida da igreja Na vida de outras pessoas E na vida Da tua família Quando você Não retém Quando você Não segura Quando você Não se acer O princípio Da palavra de Deus Sabe o que acontece? Nunca vai cessar A água de Deus De cair Sobre a tua vida Não vai cessar Vai ser abundante Sobre a sua vida O Deus Dos recursos É aquele Que tem o prazer De abençoar você E a sua casa Porque ele entende Que você Não é uma represa Mas você é um canal Um canal que ele pode usar No momento que ele quiser Quando ele quiser Para abençoar a cidade Abençoar a sua casa Abençoar a igreja Abençoar Todas as pessoas Que estão perto de você E eu digo algo Para você Eu não quero ser Uma represa Eu não quero ser Alguém que talvez Um dia vá Para o túmulo Talvez acumulando Algumas coisas Nessa terra Não Eu quero realmente Saber Que tudo aquilo Que o Senhor Colocou na minha mão Todos os recursos Que vieram sobre a minha vida Estão à disposição Do reino Do Senhor Porque eu entendo Uma coisa Até aqui Não nos faltou nada E nunca vai nos faltar Porque o Senhor É o Senhor Da bênção O Senhor É a nossa fonte O Senhor É a nossa vitória O Senhor É a nossa alegria E toda a televisão Vem dele Em todo o tempo Por isso Essa noite Eu quero convidar você A dizimar e ofertar Na casa do Senhor Você vai pegar Esse pelo Escute Nós não fazemos isso Aqui Simplesmente porque Tem que fazer Mais um ato Do culto Não O nosso dízimo E a nossa fé Faz parte Do nosso culto Nós honramos Ao Senhor Com os nossos dízimos Nós honramos Ao Senhor Com as nossas ofertas Nós honramos Ao Senhor Com as primícias Daquilo que Ele Tem nos dado E nós temos Visto a bênção Do Senhor Sobre a nossa vida Sobre a nossa vida Sobre a nossa casa Sobre a nossa família Então Não pegue esse envelope Simplesmente por pegar E jogue lá dentro Da salva Não faça isso não Quando você for colocar Coloque com alegria Dizendo Senhor Meu coração é grato ao Senhor Por tudo que o Senhor Tem feito por mim Por tudo que o Senhor Tem me dado E eu te louvo por isso Porque esse dízimo E essa oferta É para honrar o Senhor Por tudo que o Senhor Tem feito por mim Não estou pagando nada Não estou trocando nada Eu estou honrando ao Senhor Porque o Senhor Tem honrado a minha vida Em nome de Jesus Confite com alegria Dizime com alegria Na casa do Senhor Em nome de Jesus Tu reinas O trono dos céus A criação se trouxe A criação se trouxe A criação se trouxe A criação se trouxe Aos que eu esperava Pra sempre correr para Teu reino não passará Graças a Deus Que roga a minha luz Tu achou muito mais que eu possa te ajudar Faça que Deus Quero mais te amar Aos que Deus te sabe Para brilhar Tu és totalmente armado Eu sou do Teu peixado Que eu Tu és Que eu vou apaixonar Eu sou do Teu peixado Tu és que eu Que eu sempre vou me parar Eu sei que eu vou me parar Teu reino não passará Graças a Deus Eu sou do Teu peixado Eu sou do Teu peixado Amém. 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 Eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto. Ó Senhor, eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto. Ó Senhor, o Senhor é alto. Eu te exalto, eu te exalto. Eu te exalto, eu te exalto. 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 Amém. 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 Ó Senhor, eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto. Ó Senhor, eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto. Amém. Amém. Você sente aí, querido, onde você está, glória a Deus, peça a Deus todos lá para nós, por favor, glória a Deus. Aleluia. Você quer que o Senhor fale com você esta noite? Amém. Você está pronto para ouvir uma palavra de Deus? Amém. Eu creio que a terra já foi molhada, o Espírito Santo já deixou a terra boa, e agora vem a semente da palavra, e ela vai cair numa terra boa, e vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por uma, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te celebramos esta noite, por esse tempo tão precioso que temos passado aqui na Tua presença. Agora vamos ouvir a Tua palavra, e eu quero pedir, fala conosco, Senhor, que esta palavra seja uma palavra impactante aos nossos corações, mas que nós vamos aprender com aquilo que o Senhor quer nos ensinar esta noite. Nós declaramos aqui que os ouvidos estão atentos à Tua voz, declaramos que o nosso coração está pronto como uma terra boa, preparada para receber o alimento, para receber a semente que é a Tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos que esse ambiente seja cheio da palavra esta noite. Quero pedir que esse ambiente seja cheio da presença de Jesus, que é a palavra revelada. Quero pedir que esse ambiente seja tão cheio dessa unção, desse poder do Senhor, e que essa palavra venha sobre nós, e encontre bom lugar no nosso coração. Que essa palavra venha sobre nós esta noite, e possa achar em nós um lugar para florescer, para brotar, para crescer, e para dar frutos, em nome de Jesus. Aleluia! Queridos, nós estamos agora em 2018, no ano da perseverança. Como a Igreja Batista da Lagoinha, todas as igrejas estão nesse ano da perseverança. E eu creio que 2018 é um ano tão essencial, não só para a nossa vida em particular, mas para a nossa nação, e em todas as esferas da nossa vida. Nós sabemos que 2018 é um ano de muita decisão, de muitas coisas que estão para acontecer. Mas eu creio que o Senhor também tem nos chamado para nós perseverarmos. Nós temos que entender que nós temos promessas de Deus sobre a nossa vida. Todos nós aqui temos promessas de Deus sobre a nossa vida. Você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos os seus parentes, há uma promessa de Deus sobre você. E quando nós perseveramos na palavra de Deus, quando nós perseveramos em andar conforme a palavra de Deus, eu tenho algo para dizer para você, nós vamos viver o sobrenatural de Deus em todas as áreas da nossa vida. E nós sabemos que a vida, ela é feita de escolhas. A todo momento nós estamos tomando decisões, não é verdade? Há quem diga que a falta de decisão já é uma decisão. Não fazer nada já é uma decisão. A todo momento da nossa vida, desde quando nós levantamos na nossa cama, até quando nós vamos nos deitar à noite, nós tomamos muitas decisões durante todo o dia. Algumas dessas decisões são positivas, outras negativas. Algumas vão nos impulsionar e outras talvez vão nos puxar para trás. Que coisa, não é? Há escolhas acertadas, mas também há escolhas completamente erradas. Todos os dias nós estamos fazendo escolhas. Todos os dias nós estamos tomando algum tipo de decisão. Mas a grande verdade é de que existem algumas lutas sobre a nossa vida que merecem o nosso esforço, que realmente valem a pena. E algumas outras lutas, elas vêm sobre a nossa vida apenas para nos tirar do foco. Mas como cristãos que nós somos, como pessoas que nós temos recebido a palavra de Deus, nós temos entendido a palavra de Deus, nós também temos recebido um espírito de discernimento de tudo que vem sobre a nossa vida, de todas as coisas. Nós vamos falar sobre isso hoje de noite. E eu quero trazer para você aqui alguns conselhos bíblicos para que em 2018 nós possamos conseguir perseverar em direção ao propósito de Deus para a nossa vida. E nós vamos aprender aqui com Jesus, com Paulo, com Davi e com Neemias. O que eles têm em comum e o que pode nos trazer grandes ensinamentos através disso? Então, o primeiro conselho que nós temos para termos bom êxito nesse ano da perseverança em 2018. Eu quero que você, se possível, pegue aí a sua caneta, pegue um papel, ou então você pegue o seu celular aí e anote isso porque vai ser muito importante para a sua vida aquilo que vai ser ministrado a partir de agora. Eu quero trazer para você cinco conselhos através da Bíblia para que esse ano seja um ano que faça toda a diferença sobre a sua vida. Que seja um ano da perseverança, que seja um ano para alcançar absolutamente tudo o que Deus tem para a sua vida. certamente que Ele tem grandes coisas para nós e nós vamos alcançar todas elas. Então, o primeiro conselho que eu quero trazer aqui segundo a Palavra de Deus e nós vamos aprender, nós vamos ver isso na vida de Jesus. O primeiro conselho é este. Conecte-se a pessoas que te fazem vibrar por dentro. Olha que coisa interessante. Abre a sua Bíblia aí comigo em Lucas, no capítulo 1. Lucas, no capítulo 1, versículo 41. Lucas 1, versículo 41. A Palavra do Senhor nos diz assim, em Lucas 1, versículo 41. Aí está 1, né? Mas é no 41. A Palavra do Senhor nos diz assim, 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu vento. E Isabel ficou cheia do? Ficou cheia do? Do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Nesse momento, nós sabemos que Isabel, ela era a mãe do profeta João Batista. E Isabel, ela era uma mulher estéreo. Isso é, ela não podia ter filhos. Mas Deus trouxe uma promessa sobre a vida dela, de que ela iria gerar um profeta. Então, Isabel, e o nome do marido dela, Zacarias, eles acabaram gerando o profeta João Batista. Mas teve um dia que Isabel, e quando João Batista, ele já estava ali no vento da mãe dele, né? Jesus também já estava sendo gerado no vento de Maria. E a Bíblia conta para nós aqui em Lucas, no capítulo 1, que um dia Isabel, ela sai para encontrar com Maria. E quando Isabel chega na porta da casa de Maria, quando Maria chama por Isabel, a Bíblia fala assim para nós que, naquele momento, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê, isso é, João Batista, né? Que estava no seu ventre, ele se agitou. E naquele momento, só de ouvir a voz de Maria, o bebê já ficou agitado ali dentro. E naquele momento, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, tremendo, alto do céu para o teu coração, essa noite. Onde Jesus está, aonde Jesus chega, ele causa algo tremendo. Aonde Jesus está, ele causa algo tão maravilhoso, ele causa uma agitação maravilhosa. Imagina Isabel ali, né? Chegando, e quando ela ouve Maria chamando, de repente o bebê começa a se agitar. Por quê? Porque Jesus já estava presente ali. Jesus já estava ali naquele lugar. E João Batista, desde o ventre da sua mãe, já reconhecendo o rei dos reis, o senhor dos senhores. Jesus, aonde ele chegava, desde o ventre da sua mãe, ele era uma pessoa que trazia uma boa vibração. Ele era uma pessoa que, aonde ele chegava, a alegria estava com ele. Ele era uma pessoa vibrante. Ele era uma pessoa que trazia coisas boas. aonde Jesus estava, ele trazia alegria. Aonde Jesus estava, ele trazia contentamento. Mas mais do que isso, a presença de Jesus, trazia a presença do Espírito Santo de Deus. E fazia com que o lugar onde ele estava, se movesse pela presença de Deus. Hoje, queridos, eu e você, somos cheios do Espírito Santo de Deus. Hoje, dentro de mim, e dentro de você, habita o Espírito Santo de Deus. Habita aquele que traz a presença de Jesus, não só sobre a nossa vida, mas sobre as pessoas que estão nos rodeando. Então, aonde você chega, o lugar aonde você chegar, tem que ser contagiado, pelo Espírito que está dentro de você. Aonde você chega, o lugar tem que vibrar, o lugar tem que se alegrar. O ambiente espiritual tem que mudar, aonde você chega, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus, dentro de você. Agora, entenda. Eu estava conversando com alguma pessoa, um tempo atrás, eu estava dizendo assim para ela, olha, preste atenção numa coisa. Geralmente, quando nós estamos passando por algum problema da nossa vida, e às vezes é um problema sério, que vem trazer sobre nós um desânimo, e às vezes nós passamos por isso, geralmente o que a gente atrai do nosso lado, são pessoas que têm o mesmo problema. Você já notou com isso? Você já viu muitas... Às vezes a gente ouve duas pessoas que às vezes são acometidas de muitas enfermidades, conversando, e uma contando para a outra da enfermidade, e uma querendo dizer que tem mais enfermidade que a outra. Uma coisa doida. Não é? Quando duas pessoas se encontram dessa forma, e geralmente quando a gente está passando por algum problema, geralmente por um desânimo, parece uma coisa de louco, porque parece que você vira um imã para a gente desanimada. Às vezes quando você... Gente, às vezes quando você não está contente com a igreja, e acredite, eu já passei por isso, às vezes quando você não está contente com a igreja, você está passando por uma situação gruda, uns 50 em você, para reclamar da mesma coisa. Parece que se atrai esse tipo de coisa, não é? Parece que quanto mais no buraco você está, mais gente vem, e não vem para puxar você para cima, vem para entrar você no buraco, e com o lugar, com o mesmo buraco, a mesma situação, e a mesma dificuldade. Mas escute, ouça bem o que eu vou te dizer agora. Para que você vença em 2018, para que você faça diferença em 2018, conecte-se a pessoas que te fazem vibrar por dentro. Não ande com pessoas que te puxam para baixo. Não ande com pessoas que olham para a tua vida, e apenas tentam te desviar do propósito. No dia da tua dificuldade, meu irmão, não vá procurar alguém que está pior do que você. No dia da tua dificuldade, não vá procurar alguém que talvez tenha mais reclamações do que você. Mas crie conexões com pessoas que possam vibrar com você. Crie conexões com pessoas que possam abençoar você. Crie conexões com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, que vão gerar vibrações sobre a tua vida, que vão ajudar você a sair de qualquer buraco, e vão ajudar você a se levantar. Crie conexões que te fazem vibrar por dentro. Uma conexão certa, isso é, uma aliança, uma conexão certa, te aproxima do propósito, e te faz viver uma vida vibrante e cheia do Espírito Santo. Queridos, nós já sabemos disso. Muitas vezes, vocês sabem da comparação da galinha e da águia, não é? Todos nós aqui sabemos. A galinha, como é que ela vive? Ela vive ciscando. Olha que galão, hein? A galinha só vive ciscando. Está vendo ela ciscando aí? Galão, olha. Galão. Olha, ciscando. E olhando para baixo, né? Ela não tem perspectiva. Ela não sai daquele meio, não sai daquele negócio. Ela não consegue ter uma visão maior. Você já viu uma galinha tentando voar? Já viu? Você nunca viu? Ninguém foi de sítio, viu? Já viu uma galinha tentando voar? Ela tem muito êxito enquanto ela voa? Não. Mas ela não tem aça. Mas ela não consegue alçar voos altos. Já a águia, não. A águia, por natureza, ela alcança lugares altos. A águia, por natureza, ela tem uma visão extraordinária. A quilômetros de distância, ela consegue olhar e enxergar o seu alvo e dar um voo rasante, crescer e capturar ali a sua presa. Então, meu irmão, se você quer ter uma vida melhor, se você quer ter uma visão melhor, escute o que eu vou falar. Não ande com galinha. Não ande, pelo amor de Deus, não é alguém explorado o ar, não ande com pessoas como essas delinhas, que olham só para baixo, que vivem ciscando no terreno, e procurando coisas, e nunca sai daquilo. Se você quer ter uma visão grande, se você quer caminhar, se você quer chegar em lugares altos, ande com as águias. caminhar com a águia, caminhar com quem tem visão, caminhar com o que te leva para cima, caminhar com quem mostra o caminho melhor para você. Às vezes, queridos, nós nos apegamos a algumas coisas na nossa vida, que misericórdia. Às vezes a gente olha, e até crente diz isso. Fala, meu Deus, fulano de tal é o meu carma. E ainda é possível. Essa praga grudou em mim, que vai comigo para o resto da vida. E às vezes, muitas vezes, são pessoas que têm te puxado para baixo. Muitas vezes, são pessoas que têm impedido você, de alcançar os lugares altos em Deus, e tudo que Deus tem para a tua vida. Mas escuta, não dá para estar águia andando com galinha. Não dá para ter a visão de águia, aprendendo com galinha. Se você quer alcançar os lugares altos na sua vida, crie conexões que façam você vibrar, que façam você andar, que façam você caminhar, que façam você olhar além das circunstâncias. Uma conexão errada, é um peso que você vai ter que carregar em 2018. Gente, nós estamos hoje aqui, ainda em janeiro, temos um ano inteiro pela frente, lembre-se de uma coisa, todas as decisões que você tomar, agora, tudo o que você está fazendo agora, está gerando algo, para daqui a alguns meses, para daqui a alguns dias, para daqui a alguns anos, você está comprando coisas hoje, para colher daqui a algum tempo. E escute, quanto mais tempo você passar, andando, e aprendendo com galinhas, mais tempo você vai ficar num galinheiro, embora Deus tenha te dado visão de águia, embora Deus tenha te dado asas de águia, embora o Senhor tenha te dado força e vigor de águia, mas enquanto você conviver apenas com galinhas, é isso que você vai ser, e é isso que você vai aprender. Uma conexão errada, é alguém que te tira do foco, de uma maneira tão sutil, que quando você percebe, você já está seco por dentro. Queridos, quantas vezes o Senhor tem nos chamado, para alcançar lugares altos nele, quantas vezes você tem ouvido palavras, que tem dito para você, ore, jejue, leia a palavra de Deus, busque a presença de Deus, caminhe na presença de Deus, mas quantas vezes, as vezes nós estamos tão ligados a algumas pessoas, que não tem uma vida assim, e geralmente nós somos influenciados, por esse tipo de gente, geralmente nós somos influenciados, por esse tipo de pessoas, e muitas vezes nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos caminhar, porque muitas vezes, nós estamos conectados, a pessoas que tem nos tirado do foco, que tem nos tirado da visão, meu irmão escuta, Deus não criou você, e colocou você nesse mundo, para você passar 30, 40 anos, vivendo só o problema da sua vida, não foi para isso que Deus te criou, Deus te criou para ser um sucesso, Deus te criou para ser a bênção, Deus te criou para ser vitória, Deus te criou para andar em novidade de vida, todos os dias, mas algumas conexões que nós fazemos, nos levam para baixo, nos arrastam, e fazem muitas vezes, com que nós percamos o nosso foco, faz com que muitas vezes, nós desviemos os nossos olhos, daquilo que Deus tem, para a nossa vida, e olha bem isso, não se sinta obrigado, a se conectar com toda e qualquer pessoa, até porque existe uma diferença muito grande, entre amar pessoas, e se avançar a elas, quantas vezes, a gente vê, algumas amizades, que na verdade, amarram, sentimentalmente a pessoa, mas muitas vezes, não deixa essa pessoa caminhar, não deixa essa pessoa, progredir na vida, as vezes não consegue nada, não alcança nada, muitas vezes, Deus tem chamado, para um tempo novo, muitas vezes, Deus tem tentado despertar, pessoas para um tempo novo, mas as vezes, nós estamos andando com gente, estamos aliançados, com pessoas, que não querem, saber disso, que não querem, ter uma vida com Deus, que não querem, andar com Deus, então, muitas vezes, nós somos influenciados, ao ponto, de perder o foco, ao ponto, de perder a visão, mas escute, Deus está te chamando, esses dias, e dizendo para você, é tempo, de você se aliançar, com aqueles, que vão vibrar com você, com aqueles, que vão estar, comemorando as suas vitórias, com você, com aqueles, que vão realmente, andar, em santidade, com você, com aqueles, que vão te levar, para mais perto de Deus, não se sinta, obrigado, a se aliançar, com qualquer pessoa, não se sinta assim, porque eu tenho, uma obrigação, porque eu tenho, talvez, uma dívida, de amor, ou uma dívida, qualquer, e muitas vezes, nós estamos amarrados, a pessoas, que literalmente, estamos, sendo uma âncora, na nossa vida, sabe, deixando aquele lugar, e muitas vezes, a gente não sai do lugar, por causa disso, então, preste atenção nisso, não perca o seu tempo, se conectando, a quem está se esforçando, para te amar, e para te aceitar, não perca tempo, se conectando, com pessoas, que fazem o maior esforço, da vida, para poder amar você, para poder aceitar você, meu irmão, não perca tempo, com isso, conecte-se, com pessoas, que estão vibrando, com você, com seus sonhos, com seus objetivos, para 2018, conecte-se, com pessoas, que te fazem, ter uma vida, vibrante, apaixonante, feliz, leve, e principalmente, que te enxam, mais, de Deus, caminhe com pessoas, que possam te encher, de Deus, caminhe com pessoas, que tenham o Espírito Santo, de Deus, que possam te levar, a lugares mais altos, que possam fazer você, caminhar, de forma, mais excelente, diante dele, as tuas alianças, vão determinar, o lugar, onde você vai chegar, também, as tuas alianças, vão determinar, ao lugar, onde você vai chegar, também, lembre-se disso, pense, nisso, olha bem isso, então, o apóstolo Paulo, também nos traz, uma grande missão, e eu quero trazer aqui, o segundo conselho, para você, e o segundo conselho, é esse, não olhe, pelas lentes, do retrovisor, olhe para frente, olhe para frente, ninguém, meu querido, ninguém, dirige, olhando, para o retrovisor, se você, quiser, nada, você, precisa, aprender, a olhar, para frente, olha o que diz, o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, Filipenses, no capítulo 3, versículo 10, a 14, olha bem o que Paulo diz, a palavra do Senhor, diz assim, eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição, e a participação, em seus sofrimentos, tornando-me como ele, em sua morte, 11, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição, dentre os mortos, não que eu já tenha obtido, tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, Paulo está dizendo, não que eu já seja perfeito, mas, eu prossigo, para alcançá-lo, pois, para isso, também fui alcançado, por Jesus, irmãos, não penso, que eu mesmo, já tenha alcançado, eu não sou perfeito, eu estou caminhando, estou no caminho, estou tentando, estou caminhando, mas, uma coisa eu faço, Paulo dizendo, esquecendo-me das coisas, que ficaram para trás, e avançando, para essa questão, adiante, prossigo, para o, alvo, a fim de ganhar, o prêmio, do chamado celestial, de Deus, em Cristo, Jesus, Paulo está dizendo assim, olha, diante de tudo isso, eu posso dizer uma coisa, eu não sou perfeito, eu tenho buscado, eu tenho, eu estou no caminho, estou brilhando o caminho, mas, uma coisa eu sei, de uma coisa, eu tenho certeza, eu esqueço, das coisas, que estão para trás, o que passou, passou, eu estou olhando para frente, eu tenho um caminho, a minha frente, eu tenho uma direção, a minha frente, então, se eu quiser, realmente, perseverar, se eu quiser, ter uma vida, perseverante, eu tenho que lembrar o seguinte, eu fui chamado, para andar para frente, os meus olhos, eles estão na frente, eles não estão atrás, eu não posso andar, olhando, para o que aconteceu, lá atrás, não, eu não posso, viver assim, o apóstolo Paulo, olha bem o que isso, eu queria que o pessoal, lá de fora, entrar, se tiver alguém lá fora, lá, a não ser os diálogos, os obreiros, por favor, peça para entrar, para nós, olha bem, olha bem o que o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, era alguém, que acreditava no futuro, ele olhava para frente, o apóstolo Paulo, ele não era daquele, que vivia, amargurado, angustiado, amarrado com as coisas do passado, ele olhava para frente, Paulo era, esse cara que olhava para frente, ele acreditava no futuro, Paulo, era alguém, comprometido com o futuro, ele olhava, para tudo aquilo que Deus, ainda tinha para ele, Paulo, ele podia olhar para trás, e ficar preso, em tudo que aconteceu, na vida dele, talvez, se Paulo olhasse para trás, Paulo poderia pensar, mas eu fui um persecutor da igreja, eu não sou digno do amor de Deus, eu matei cristãos, eu fiz isso, fiz aquilo, eu detonei com a igreja, e o Paulo, podia ficar amarrado com as coisas lá de trás, mas Paulo, ele amava o futuro, Paulo, ele tinha uma visão do futuro, ei, o Senhor chamou você, para olhar para frente, o Senhor chamou você, para olhar para o futuro, o Senhor, chamou você, para olhar lá na frente, o que está acontecendo na tua vida, Paulo, era alguém comprometido com o futuro, deixa eu dizer algo para você, nós somos uma igreja comprometida com o futuro, nós não vivemos no passado, nós somos uma igreja comprometida com o futuro, nós somos uma igreja, que está completamente focada, com o que você vai viver, e não com aquilo que você já viveu, passou lá no passado, eu fui ruim, passou lá no passado, eu roubei, passou no passado, eu me prostituí, passou eu fiz isso e aquilo, meu irmão, ficou no passado, e se Deus diz, que dos teus pecados, Ele não se lembra mais, quem tem que esquecer é você, quem tem que esquecer das coisas que se passaram, é você, Deus é sabão, a gente nos diz, é tempo de cortar a corda do passado, é tempo de cortar essa corda, que tem te mantido parado, porque Deus quer ter você avançando, Deus quer que você olhe para frente, amém, ah, meu pastor, aquele emprego tão bom que eu tinha, eu ganhava 30 mil por mês, uau, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha aquilo outro, hoje, as coisas são diferentes, meu irmão, prossegue, anda, a vida é feita em ciclos, não é todo dia que você vai estar em cima, talvez outro dia você esteja embaixo, mas escute uma coisa, menos do embaixo, você tem o Espírito Santo de Deus morando dentro de você, que te faz olhar para frente, que te faz caminhar, e ter uma visão sobre a sua vida, não dá para andar olhando para trás, não dá, não dá, agora, que bem que isso, nós não perderemos tempo, com medo do futuro, porque nós estaremos focados, criando ele, nós não perderemos tempo, com medo do futuro, porque nós estaremos focados, criando ele, quem anda em Deus, anda criando o futuro, quem anda em Deus, anda gerando o futuro, quem em Deus, anda criando naquilo que vai acontecer, nas portas que Deus vai abrir, naquilo que Ele vai fazer, aonde Ele vai andar, naquilo que Ele vai te levar, quem tem o Espírito Santo de Deus, enxerga na frente, meu irmão, um dia, eu não vou ter tempo de contar tudo isso aqui, mas um dia, quando, havia, Israel tinha se desviado dos caminhos do Senhor, e estava seguindo Jezabel, e Jezabel levantou o Tais, a Baal, e uma coisa terrível que aconteceu na nação de Israel, e eles estavam adorando a Baal, e de repente, Deus levanta Elias, no meio dessa situação, Elias, traz uma palavra, que não tinha chover, e ficaram alguns anos sem chover, e um dia, Deus visita de novo Elias, e diz assim, vai lá, e dica para Cabe, que o tempo acabou, e que a chuva está vindo, e de repente, resumindo a história, Elias vai lá, e fala para Cabe, que era o rei, e diz assim, olha, corre, sai aqui desse lugar, pega ali a tua carruagem, e vai embora logo, que vai haver chuva nesse lugar, só que quando Elias lançou essa palavra, eu vou pregar isso no Esparta-feira, então vem, quando Elias lançou essa palavra, quando Elias lançou essa palavra, não tinha nada, nem sinal de chuva, humanamente Elias não viu nada, mas Elias lançou uma palavra, sabe porquê? Porque Elias entendia, que o Espírito que estava nele, era o Espírito mais criativo do universo, e que segundo a palavra de Deus, ainda que os olhos naturais dele, não vissem nada, e achou dele, porque segundo a palavra de Deus, que ele estava dizendo, e sabe o que aconteceu depois disso? Ele lança a palavra para Elias, e ele vai para o monte orar, e quarta-feira você nem ouviu o resto, mas ele vai orar, e lá em cima, orando o que acontece, de repente o cerco dele vai lá, estou vendo uma nuvenzinha, do tamanho da mão de um homem, e ele ouve, já está bom, já está gerado o milagre, e aí, presta atenção aqui, Deus chamou você, para criar o teu futuro, para escolher o que você quer viver, ele diz que ele tem para você, um futuro, e uma esperança, 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 olha para frente, caminha, não perca tempo, com medo do que vai acontecer, vai criando o teu futuro, vai formando tudo, Deus está te chamando para isso, diga assim comigo, eu não tenho medo do que está vindo, diga com fé, eu não tenho medo do que está vindo, eu estou criando o que está vindo, eu estou criando o que está vindo, Quando eu estou orando Mesmo no meio da enfermidade Mesmo no meio da dificuldade Eu estou criando o que está vindo Eu estou criando o que está vindo Eu estou criando o que está vindo Mas pastor, meu corpo está enfermo Mas eu estou orando Eu estou criando o que está vindo Está vindo saúde, está vindo paz Está vindo prosperidade Está vindo portas abertas Está vindo negócios novos Coisas novas estão acontecendo Eu estou gerando em oração O meu futuro Eu estou criando o futuro Eu estou olhando para frente Olha o que diz Hebreus no capítulo 11 No versículo 1 Hebreus 11 Quem vive em fé Deve estar esperando por alguma coisa Ei, olha aqui Deus não te chamou Para ficar sentado Reclamando da vida não, meu filho Por mais difícil que seja Deus não te chamou Para ficar chorando Para ficar chorando E lamentando As feridas do dia a dia Não Não Deus não te chamou para isso Não foi para isso Ele colocou uma fé dentro de você Olha o que diz Hebreus 11 Olha bem Olha bem Ora, a fé é a certeza daquilo que Daquilo que Esperamos Meu Querido Querida Se dentro de você está o Espírito Santo de Deus Hoje à noite Você tem que esperar algo bom Porque é isso que Ele está fazendo pela tua vida Ele está trabalhando com você Ele está criando Ele está gerando Sobre a tua vida Algo está vindo Se você tem fé A fé, a certeza Daquilo que Esperamos Quem vive em fé Espera por alguma coisa Amém Eu tenho uma esperança Eu tenho uma esperança Eu tenho uma esperança Tudo está dizendo ao contrário Mas eu tenho uma esperança Eu ando nela Eu caminho nela Eu não caminho pelo que os meus olhos estão vendo Eu não caminho pelo que o gerente do banco Está me ligando e falando É Eu não ligo, né Viviana Eu não ligo por aquilo que É O médico está dizendo Não Eu estou andando Eu estou caminhando E eu estou vendo Pela fé Aquilo que o Senhor está fazendo por mim E eu sei de uma coisa Eu creio em um Deus Que faz milagre Eu creio em um Deus Que abre caminho onde não tem Eu creio em um Deus Que traz dinheiro onde não tem Eu creio em um Deus Que traz saúde onde há enfermidade E é isso que eu creio Eu ando crendo Eu ando crendo Eu ando crendo Aos filipenses Paulo acabou de dizer para nós Que, olha Você precisa se esquecer As coisas que ficaram para trás Para podermos avançar Para aquelas Que estão Adiante de nós Eu tenho uma pergunta Para você Para fazer isso hoje Você está esperando avançar para onde? Para onde você vai indo? Qual o caminho que você vai trilhar? Para onde Deus tem te chamado? Se ficarmos sempre olhando Pelas lentes do retrovisor Presos ao passado Nós não vamos sair do lugar Nunca Por melhor que tenha sido O seu passado Me deixe ter isso Essa noite Você não pode mais voltar Você precisa se reerguer Ir em direção ao projeto De ter a sua vida agora 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 Eu fui usado Pastor Eu subia no monte Pastor Eu via Matinho pegando fogo Pastor Eu via Pastor Pastor Eu via Pastor Eu via E sempre no passado Sempre preso no passado Pois eu te digo uma coisa Que o Deus Ele é o Deus de hoje É o Deus de agora É o Deus que está fazendo O Deus que está produzindo O Deus que está fazendo você caminhar agora Se lá foi bom no passado Imagina o que Ele pode fazer com você hoje Se já foi bom lá Imagina o lugar onde Ele está te levando Imagina o que Ele está fazendo com você Imagina o lugar onde Ele está querendo colocar você Para avançarmos Nós precisamos nos desquensiliar De tudo De todo o peso De toda a marra Você já foi um corredor O Edwin está aí hoje ou não? Está aí não, né? O Edwin é um corredor profissional Que está aí com a gente caminhando E é um cara madrinho Pensando, né? Num varapau assim De dois metros, sei lá Quanto Você imagina eu apostando Corrindo com Ele O que vai dar? Eu vou ganhar, é lógico, né? A não ser que o sente dele E faça ele parar Ele vai ganhar de mim Por quê? Porque Ele está livre de todo o peso Agora imagina Imagina um corredor Ele não pode ter um bom desempenho Com uma mochila pesada nas costas Há pesos que prendem os nossos pés no chão Há amarras emocionais Há amarras emocionais Que nos impedem de caminhar Vitoriosamente Há pendências Que adoecem a nossa alma E tiram o nosso entusiasmo De viver Se você vive muito no passado Você está intoxicado Você está intoxicado De passado E quanto mais ficar lá Essas toxinas Elas vão entrando Vai estar no seu sangue E vai levar você Em uma depressão Deus não quer ver você Nesse lugar Deus não quer ver você No passado Não permita, portanto Que a sua alegria Seja roubada Não aceite Que a sua alma Fique presa No campo da amargura Gente De coisas que aconteceram Lá atrás Deus te chamou Para andar Deus te chamou Para caminhar Mas pastor Meu pai fez isso Lá no passado Minha mãe fez isso Lá no passado Eu sei E eu não estou aqui Desdenhando Ou fazendo pouco caso Daquilo que aconteceu Na sua vida Porque eu sei Que isso foi muito importante Mas eu estou trazendo Uma palavra de Deus Para você E Deus está dizendo Para você É tempo de você Tirar os olhos Daquilo que aconteceu Para você caminhar Para você andar Para você ir mais longe Mas pastor Em 1830 Meu marido olhou Para aquela mulher Ih pastor Aquela mulher Isso e aquilo E muitas vezes A coisa que aconteceu 200 anos atrás Às vezes nós estamos Amarrados nisso E a gente não consegue Mais amar A gente não consegue Mais caminhar A gente não consegue Mais ir para frente Ei O Senhor nos diz Hoje à noite Corte As cordas As amarras Com o passado Ainda que as coisas Tenham sido difíceis Deixe o que está No passado Lá no passado Você não pode voltar Você não precisa Voltar mais lá Ao futuro E uma esperança Para você A frente Não coloque A tua alma No campo Da amargura Quando você se Frente nisso Você fica amargurado E gente amargurada É gente chata Demais Gente amargurada Trae doença Verdade Gente amargurada Eu sei que eu passei Por isso Eu passei muitos meses Uma síndrome do pânico Lascada E a síndrome do pânico Amarga a alma Eu procurei doença Até no fio de cabelo Porque era isso Que eu achava Eu via tudo cinza Não tinha mais cor Mas eu decidi Um dia dizer o seguinte Senhor Eu não vou ficar Mais amarrado Nessa amargura Eu vou andar Para frente Senhor Aí da noite Para o dia Mudou a situação Voltou tudo a cor Ficou tudo Não feliz Não Foi um processo Mas a partir do momento Que eu decidi Eu fui lá na frente E entender Que eu tinha vida Lá na frente Para viver Um futuro E uma esperança A cura Veio sobre a minha vida Não fique na amargura Não fiquem Pastor Alguém me xingou Alguém fez isso Pastor Um pastor Lá me mandou para o inferno Diz que eu ia Sei lá onde Que nunca mais Eu ia ser feliz Na minha vida Mentira No capeta Você está livre hoje Lavado Remido No sangue Do cordão Pronto Para prosperar Livre Para andar Em vitória Debaixo do sangue De Jesus E prosperar Em todas as áreas Da sua vida Não tem palavra De homem Que te leve Para uma amargura Se você não permitir Ninguém te rouba Ninguém te curta Não coloque Os seus pés No laço Do ressentimento Não entregue A sua mente As fantasias Das perturbações Sai disso Hoje Em nome de Jesus Amém Eu preciso Mais cinco horas Vai terminar Nove minutos Glória a Deus Levante a cabeça E olhe para a frente Tenho dois mil e dezoito Não vim esperando por você Glória a você Terceiro conselho Olha isso aqui Isso aqui é fera Queria ter muito mais tempo Para secar isso aqui Com você Mas o terceiro conselho Não disputa com os críticos Vença os seus igrejas Primeiro Samuel Quando Davi Quando Davi G7 Ele fala assim Davi Pega comida E leva com os seus irmãos Que estão lá no fronte Da batalha Quando Davi Ele chega lá Colias Que era um gigantão Estava afrontando O povo de Deus O exército de Deus Uma coisa terrível E ele abre Que era o cara fortão Grandão Irmão mais velho De Davi Ele estava nessa situação Há muito tempo De repente Davi Chega ali Davi pergunta O que está acontecendo O que é esse cara Quem é esse circunciso Para afrontar O exército de Deus De repente Ele abre Olha por mão dele E fica muito bravo com ele Fica muito bravo com ele E o que você está fazendo aqui Vai lá cuidar Das suas ovelhinhas O papaizinho Te deixou sair de lá Cadê as poucas ovelhas Que você está cuidando Vai lá Volta para o pasto Meu filho O que você está fazendo aqui Você está no lugar errado Escute uma coisa Todo crítico Questiona a sua presença E a sua posição Todo crítico O que você está fazendo aqui Quem você acha que você é Quem você acha que você é Todo crítico É alguém especializado Em diminuir O que Deus te chamou Para fazer O crítico Nunca vai aceitar Que Deus tem um propósito Na sua vida Nunca Nunca Todo crítico É alguém que duvida Do seu coração Todo crítico É alguém que critica você Pela lente Daquilo que ele vê Quem estava lá Observando o gigante E morrendo de medo Foram os irmãos de Davi Ele estava ali Doido Para engolir O gigante Quando Davi Foi levar por visão Para os três irmãos Mais velhos Que estavam no campo De batalha Contra os filisteus Tomou conhecimento Da afronta Que Golias fazia Contra os soldados De Israel O jovem pastor Corajosamente Se dispôs A enfrentar o gigante Seu irmão mais velho Então Eliabe Irritou-se com Davi E humilhou Diante dos soldados De Saúl Tentou achatar Sua estima E reduzi-lo A insignificância Eliabe Queria tirar O foco De Davi Mas Davi Não permitiu Escute aqui agora O segredo de Davi Davi não gastou tempo Nem energia Com o irmão crítico O que vai ter de gente Para criticar tua vida Meu irmão O que vai ter de gente Para falar besteira Para você Vai vir a outro Vai vir gente Para falar um monte de coisa Mas sabe uma coisa Não perca tempo com isso Não perca tempo com isso Não perca tempo com o crítico Não vale a pena Não vale a pena Não use a tua página Da tua rede social Para responder críticas Houve um tempo Que eu fazia isso Era mesmo O corte Mas não perca mais tempo Com isso Não ande com isso Não ande Sabe por quê? Davi tinha uma causa Para lutar Ele tinha um gigante Para vencer Toda vez que você Pensa em desistir Por conta de alguma crítica Ou alguma opinião É porque você Considera a crítica Ou a opinião Maior que a sua causa Davi nunca olhava Para a crítica E fazer com que ela Fosse maior que a causa Nunca Nunca Em 2018 Para você ser bem sucedido Em tudo que você fizer Você precisa definir Dentro de você O que é mais importante A crítica Ou a causa Não ande Vendo o que os outros Pensam Ao seu respeito Não ande Por aquilo que as pessoas Dizem para você Olha bem Como é forte isso Olha bem isso Toda estratégia Diabólica Toda estratégia Diabólica É lançar uma crítica Para enfraquecer A causa Tudo que Satanás Quer É fazer isso Você tem uma causa Passou qual é a minha causa Talvez a tua família Restaurada Seja a tua causa Talvez a sua saúde Financeira O teu crescimento espiritual O estabelecimento Do reino de Deus Na nossa cidade É a nossa causa Amém Essa é a nossa causa Nós não temos tempo Para perder com críticas Nós estamos vencendo Os nossos gigantes Em nome de Jesus Amém Toda vez que você para Para dar atenção Para um crítico Toda vez que você para Para dar atenção Para alguém que está Criticando a tua vida Você está perdendo tempo Perdendo tempo Discutir com crítico É perder tempo Mas quando a vitória De Deus chegar Sobre a tua vida Esse falador Ou essa faladora Vai ter que olhar Para a tua vida E vai ter que reconhecer A bênção de Deus Sobre a sua vida E Deus vai tocar nele Para mudar a situação Na vida dele também Em nome de Jesus Diga para alguém Que está perto de você Não discuta com críticos Vença os seus gigantes Vença os seus gigantes O quarto conselho Quando os inimigos Do propósito chegarem Trabalhem com mais entusiasmo Quando Neemias Ele chegou em Jerusalém A cidade já estava Mais de 120 anos Debaixo de escombros O desânimo do povo Era imenso A oposição Esmagava eles A restauração Parecia impossível A gente A gente Porém Ele urou E agiu Ele avaliou A situação E convocou O povo Ao trabalho Os inimigos Se levantaram Para paralisar A obra Usaram diferentes Armas Para atingir Neemias Para enfraquecer O povo Para deter A reforma Neemias Porém Porém Enfrentou Todos os ataques Com oração E trabalho Só que Decoberta Com oração E trabalho Oração E trabalho Oração E trabalho Vai orando Vai trabalhando Vai orando Vai trabalhando Os inimigos Vão se levantar Mas escute Não perca tempo Com eles Vai orando E vai trabalhando Vai orando E vai trabalhando Chega um dia Que eles tentaram De todas as formas Desviar Neemias Do trabalho E eles não conseguiram Então Eles foram mais Chamados Neemias Para se assentar Ao redor De uma mesa Com eles Talvez alguns inimigos Da tua vida Vão chamar você Para isso Vem Se assenta Com a gente Vamos comer Vamos isso Com aquilo Mas Neemias Diz assim Olha Neemias 6 De 1 a 3 Diz assim Eu estou Executando Um grande projeto E eu não posso Descer Por que eu pararia A obra Para ir me encontrar Com vocês Então Esteja comprometido Com o seu destino Que nenhuma proposta Te faria De entrar para baixo Do seu propósito Nenhuma Neemias Não perdeu o foco Ele sabia Que a obra de Deus Não era para ser Discutida Mas era para ser Realizada Para ser realizada E o último Quinto e último conselho Alinhe as prioridades Do seu coração Mateus no capítulo 6 Versículo 33 34 Jesus diz Busquem em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas as coisas O serão apresentadas Portanto Não se preocupe com o amanhã Pois o amanhã Se preocupará consigo mesmo Basta A cada dia O seu próprio mal Alinhe a prioridade Do seu coração A prioridade Sua tem que ser O Senhor A prioridade Da tua vida Tem que ser O Senhor Aleluia Escuta o que eu vou te dizer O reino de Deus Ele não é uma opção Ele é prioridade O reino Não é para quem Não tem tempo É para quem tem O seu tempo todo Para ele Então Seja um empresário Comprometido Com o reino Seja um médico Comprometido Com o reino Seja um engenheiro Comprometido Com o reino Seja um vendedor Comprometido Com o reino Seja um político Comprometido Com o reino Seja um arquiteto Comprometido Com o reino Seja um homem De Deus Comprometido Com o reino Uma mulher De Deus Comprometida Com o reino Porque Não porque você Tem tempo Sobrando Mas porque você não presta para mais nada A não ser viver para a glória de Deus E faz o que a gente se encontra com ele de verdade A gente não presta para mais nada A não ser viver para a glória dele Porque tudo mais fica tão pequeno E eu vou avançar nisso Se coloque em pé onde você está Eu quero terminar com esse versículo Porque ele pensa no capítulo 3, versículo 8, versículo 9 Paulo diz assim Mais do que para mim era lucro Passei a considerar perda por causa de Cristo Mais do que isso Considero tudo como perda Comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor Por cuja causa Perdi todas as coisas E eu os considero como esterco Para poder ganhar a Cristo Deus não quer o tempo que sobra Você entendeu? Eu não tenho tempo para Deus Eu não tenho tempo para fazer a obra de Deus Você está errado Você está errado Eu não vejo a hora que o culto acabar Meu Deus, o culto acaba no tarde Ah, meu Deus, isso Eu não estou dizendo por hoje Mas eu já vou acabar Espera aí Mas quantas vezes nós estamos loucos para fazer outras coisas Espera aí Eu não tenho um tempo integral Eu tenho vida integral para Deus Tudo é dele É para ele Tudo é dele O tempo é dele Minha vida é dele Ele vai me levar adiante Eu vou seguir esses conselhos Eu vou caminhar debaixo do que ele tem para mim Mas escuta Eu não vou limitar Eu não vou limitar meu Deus Eu não vou limitar circunstâncias Eu não vou Não interessa Se ele está me pedindo tudo É tudo o que eu vou dar Se ele quer minha vida Se ele quer meu tempo Se ele quer que eu largue tudo Eu não vou largar Nós temos um exemplo na nossa igreja Pastor Angela Baladão Uma mulher super bem conceituada Uma mulher conjuntamente com seu esposo Uma mulher que tinha riquíssima Tinha muito dinheiro Uma posição Uma dos melhores dentistas De Belo Horizonte Um dia Deus disse para ela assim Eu quero que você Venda tudo Venda tudo E que vocês vão viver da obra Vocês vão viver Venda tudo Dê tudo Oferte tudo Tudo que vocês têm Vocês vão viver da obra E foi isso que eles fizeram Sabe o que ela faz hoje? Ela vive no projeto Gideões Que é um projeto de oração 24 horas por dia 7 dias por semana Que nunca para de orar Nunca cessa de orar Essa mulher já visitou Nações Levando esse projeto de oração Sabe por quê? Porque resolveu abrir mão De tudo que tinha Para dizer Tudo que eu tenho é teu Meu tempo é teu Minha casa é tua Eu não vou ficar aqui Levando a minha casa Eu não quero ser 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 Eu não estou nem ali Com tudo Sabe por quê? Porque eu vou ganhar O reino de Deus Minha casa vai ser Pessoa nessa cidade A minha casa Vai ser casa de cura Para as nações Vai entrar enfermo E vai sair curado Vai entrar prostituta E vai sair santa Vai entrar casamento destruído E vai sair restaurado Vai entrar pessoas da minha casa Drogadas E vão sair santificadas Tregando o evangelho Porque alguém é a primão da sua vida Para dizer Tudo que tenho é teu Tudo que tenho é teu Eu não sou mestinho Eu não vim para esse mundo Para ser mestinho Eu não vim para esse mundo Para viver Só as minhas coisas Eu levo Para o meu próprio umbigo Eu fui chamado Para marcar a minha geração Eu não vou para o túmulo Antes que a minha geração Seja marcada pela minha vida E se para isso for possível Entregar a minha casa Meu carro Meu dinheiro Meu tempo E tudo mais É isso que eu vou fazer Mas a obra de Deus Não vai parar Na minha vida Não vai parar Pode levantar crítico Pode levantar quem for Pastor Papa Seja lá quem for Mas eu tenho uma autoridade Que se faz sobre a minha vida E é a palavra de Deus E eu ando debaixo nela E é nela que eu vou vencer Todos os dias Ei Tira seus olhos disso Arranca teus olhos do passado Em nome de Jesus Sabe por que você não prospera? Porque teu olho está lá atrás Está amarrado lá atrás Sabe por que Deus permitiu Que você fosse mandar embora Do teu emprego? Não é para pesar a mão Sobre a tua vida E trazer uma opção Sobre você É para empurrar você Para um negócio novo Que Ele quer dar Na tua mão Para manter que coisas Novas aconteçam Mas em vez disso Você está lá chorando Lamentando Olha o céu Vamos ouvir Está um dia Ao azar Enquanto o Senhor Está falando para você Essa noite Você vai sair daqui Criando O teu futuro Você vai sair daqui Essa noite Cheirando o teu futuro 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 Se você soubesse O poder que tem A tua oração Você não ficaria Um minuto Se quer sem orar Se você soubesse Tudo o que você gera Num tempo de oração Você jamais Se recusaria a orar Você jamais Se recusaria Se manter Na presença de Deus Você vai abrir A mão da sua novela Você abriria a mão Da sua internet Você abriria a mão Da sua rede social Para se lançar Diante dele E dizer Senhor Eu vou gerar O meu futuro No Senhor Eu não vou mais Me prender ao passado As críticas As pessoas Que estão falando mal De mim Acabou 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 hoje Acabou hoje Acabou hoje Hoje Deus vem Corta Essa corda E acabou Acabou hoje Eu não vou mais Viver disso Eu não vou mais Viver disso Eu não vou mais Retrucar minha sogra Eu não vou mais Retrucar meu cunhado Minha cunhada Eu não vou mais Retrucar aquele amigo Eu não vou mais Porque eu cortei Essa corda E hoje Ah hoje Porque o tempo Deve se chamar hoje É agora É hoje É hoje É hoje Feche os teus olhos Onde você está É hoje Pai Eu quero pedir A tua visitação Nesse lugar Aliás mais do que A tua visitação Porque na verdade Nós somos a habitação Do Senhor Nós não queremos Nem uma visitação Nós somos a tua habitação Nós queremos Um mover do Senhor Pai em nome de Jesus Querido Eu quero que você Ore agora Em nome de Jesus Use a tua fé Agora para olhar Pai em nome de Jesus Assim como Quando Isabel Se encontrou com Maria Que o ventre dela Se estremeceu Pela presença Do Espírito Santo Que estava dentro de Maria E o Espírito Santo A tomou E ela foi batizada No Espírito Santo Eu quero te pedir Que esse povo Que está aqui Essa noite Saia amalado Pelo poder Do Espírito Santo De Deus Nesse lugar Essa noite Para construir Coisas novas Para avançar Para deixar as coisas velhas Para trás Para perdoar O que aconteceu No passado Para apagar As cicatrizes Para parar De lamber ferida Para parar De reclamar De coisas lá de trás E para andar De baixo Da presença Todo impotente Que nos diz Essa noite Filho Filha Eu te chamei Para andar De baixo De uma palavra De esperança Eu te chamei Para andar De baixo De uma palavra Que vai mudar Tua vida E vai mudar Tua história Para de dar Ouvindo aos críticos Para de ouvir As coisas Que aconteceram Atrás Para de andar De baixo De palavra De maldição Você não tem Maldição familiar Coisa nenhuma Porque Jesus Se levou Tudo na cruz Do Calvário Você não estava Expresso A isso Tem alguma brecha Não tem brecha Nenhuma Porque Jesus Se colocou Na brecha No teu lugar O que tem Essa noite É sangue Jogando na cruz O que tem Essa noite É sangue Jogando na cruz Sobre a tua vida O que tem Essa noite É o céu Gritando para você Eu mudei A tua história Eu mudei Tua vida Eu mudei Tua circunstância Não é homem Não é mulher Ninguém Vai te roubar Do lugar Onde eu coloquei Você Mas você vai ter que Sair daí Essa noite Você vai ter que Levantar Daí Essa noite Você vai ter que Sair Daí Essa noite E em nome De Jesus Todo demônio Que paralisa Eu dou uma ordem Agora para que Deixe a vida Dele Em nome De Jesus Para que deixe A vida Dela Agora Em nome De Jesus Todo demônio Que tem Apreendido A mente A visão E o propósito Eu declaro Agora rompido Em nome De Jesus E a liberdade Do Senhor Sobre a tua vida A liberdade Do Senhor Sobre a tua vida A liberdade Do Senhor Sobre a tua vida A liberdade Mas que o Senhor Te abençoe E o Senhor Te guarde Que o Senhor Descandeça O seu rosto Sobre você E te dê a paz 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 Que essa noite O Senhor te diz Que enquanto você andar Você vai olhar para trás E você vai ver um rastro de milagres Sendo deixado atrás de você Porque a corda A corda foi cortada E hoje a noite Você está saindo daqui Com um tempo novo Na tua vida Com um tempo novo Na tua vida Com um tempo novo Na tua vida Com um tempo novo Coloca as suas mãos Sobre os seus ouvidos Agora Em nome de Jesus Pai Eu quero pedir Em nome de Jesus Sela os ouvidos Dos teus filhos A toda a voz Do diabo A toda a voz De demônios A toda a voz De críticos A toda a voz De pessoas Que tem se levantado Contra os teus filhos Sela os ouvidos Do teu povo Agora Eu quero te pedir Isso em nome de Jesus Toda a voz Demoníaca Que tem chegado No ouvido Do teu povo Que tem levado Destruição Para a casa deles Pai Eles não estão conseguindo O negócio do Senhor Porque outras vozes Estão gritando Mas em nome de Jesus Eu repreendo agora Na autoridade Do nome de Jesus Toda a voz contrária Em nome de Jesus E eu declaro agora Ouvindo os atentos A voz do Espírito E coisas novas Brotando Em nome de Jesus Em nome de Jesus Esta semana Alguns vão ouvir A voz do Espírito Santo De uma forma Tão forte Sobre a sua vida E algumas pessoas Vão ouvir Ele dizendo assim Filho Vá para a direita Filho Não entre nessa rua Filho Pegue aquela outra rua Filho Visite aquele cliente Filho Visite Filho Liga para aquele cliente Filho Não faz isso Filho Ora pelo teu filho Ora pela tua filha Filho Olha pela tua família O Espírito Santo vai falar Com você Essa semana Essa semana Essa semana Essa semana Sai daqui Para viver o melhor De Deus Na tua vida Nós amamos você E a sua casa Temos orado por você Não sai daqui Sem abraçar No mínimo Duas mil pessoas Vá debaixo Da graça do Senhor Em nome de Jesus Nós amamos você Em nome de Jesus Faça a nossa cantina Vá lá Na nossa lojinha Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém Amém Amém